Boa tarde, tá começando mais um Destino Cultural e está em exibição nos cinemas o filme Air, a história por trás do logo. Filme baseado na incrível história real do chefe e fundador da marca esportiva e de calçados Nike. Ambos estão tentando tornar a marca uma das mais famosas do mundo e escrever os seus nomes na história. A dupla então tenta fazer com que a lenda do basquete, Michael Jordan, endosse seus produtos, isso ainda na década de 80. E até o dia 23 de abril acontece a Espojales, shows com Eduardo Costa, Edson Yudson, Daniel e Murilo Ruff. E domingo agora, dia 23 de abril, a partir das 8 horas da manhã, acontece o primeiro encontro de carros antigos da cidade de Ubarana. E até o dia 22 de abril, na cidade de Santo Expedito, acontece o Rodeio Show. A entrada é franca todos os dias, shows com Diego e Arnaldo, Dai e Lara e Gilberto e Gilmar. No dia 22 de abril, às 8 horas da noite, no Césio aqui de Rio Preto, será exibido o espetáculo Escombros. A peça trata da destruição, da ruína de pessoas, de relacionamentos, de valores, de um país e do mundo. Pessoas que perderam tudo vagam sobre escombros e tentam, apesar de toda a desesperança que paira no ar, compreender como tudo se perdeu. E nesse mês de abril, no Césio aqui de Rio Preto, está sendo exibida a exposição Corpo da Obra. Apresenta um recorte da produção da artista Celina Portela dos últimos anos. A artista utiliza diversos suportes e linguagens, dialogando com as múltiplas possibilidades da fotografia contemporânea. As datas e horários da exposição estão no site do Césio. E hoje, dia 21 de abril, às 8 horas da noite, será exibido o espetáculo Ninguém Aguenta Mais, o que não cabe em mim, cabe na rua, no anfiteatro Nelson Castro, aqui na Represa Municipal de Rio Preto. A peça propõe uma reflexão sobre a necessidade de criar novos códigos para compreender os velhos e enrijecidos costumes. Ninguém Aguenta Mais. Primeiro, esse egoísta venerado, que abria caminho no meio do arame farpado, tirava uma vaca do cano de esgoto. E a nossa dica de leitura é o clássico Gabriela, Cravo e Canela, o romance entre o sírio Nassib e Gabriela, um dos mais sedutores personagens femininos criados por Jorge Amado. Tem como pano de fundo a luta pela modernização de Lhéus, em desenvolvimento graças às exportações de cacau. O livro se tornou um sucesso mundial. Nossa dica de filme antigo é o círculo. The Circle é uma das empresas mais poderosas do planeta, atuando no ramo da internet. É responsável por conectar os e-mails dos usuários com suas atividades diárias, suas compras e outros detalhes da vida particular. Ao ser contratada, My Holland fica muito empolgada com a possibilidade de estar perto das pessoas mais poderosas do mundo. Mas, logo, ela percebe que o seu papel lá dentro é muito diferente do que ela imaginava. E essas foram as dicas desta sexta-feira. Aproveite o seu feriado e até semana que vem!